Live todos os dias, 2 horas da tarde, na Bigo, link na descrição. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bim, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. E dessa vez trazendo Polícia vs Ladrão, rapaziada. É, normalmente a gente traz aqui ele invadindo o morro, só que hoje a gente vai fazendo o mapa inteiro, tá bom pessoal? Os ladrões vão estar caindo ali em Sentosa e os policiais vão estar caindo aqui em Observatório, beleza pessoal? Então se você ama seu pai, sua mãe, sua família, já deixa o seu joinha, tá bom pessoal? Se inscreve no canal e todo dia tem live, 2 horas da tarde na Bigo e gravação no Discord aqui pro canal. Esses vídeos que vocês estão vendo a gente gravando aqui todos os dias, 11 horas. A gente grava no Discord, 7 da noite, tá pessoal? Então baixe o nosso Discord aí, ó. Entra no nosso Discord pra você poder participar, aparecer aqui no canal, falar pra sua mãe, pra sua tia, pra sua irmã. Que você apareceu no canal, tá bom pessoal? Então a galera tá caindo aqui em Sentosa. Vai cair dando aquela luteada. Tá aqui o Ying, caindo com o seu planador. Não sei se é planador o nome disso, esqueci, né? Ó o Dogas dando aquela luteada. O Dogas tá em Graveyard. Cemitério. Tá ali o Ângel dando aquela luteadinha. Já mandou aquele bandeirão insano. Lembrando rapaziada, eles não podem estar usando soco, não podem usar arma normal, tá? E não podem usar força, eles só podem usar aí, ó, sniper. Qualquer sniper. Seja a AWM ou a Kar98. Mas não pode pegar arma de caixa, essas coisas, né? Porque senão é mancada. Então tá todo mundo aí de AWM. Eles vão ter que tomar muito cuidado, porque se de repente errar o tiro e pegar no colega, aí eles vão ser penalizados, né? Porque se eu pegar, matando o próprio amigo, aí eu vou ter que pedir pra eles quitar da partida. Beleza? Ih, pegou caixa amarela ali, ó. O Rafex, vamos ver o que ele vai pegar. Ó, pegou a panela. Deve ter pego o colete, não sei. Não, tá. Colete 2, pegou só a panela. E o Magic Kit Full ali. Bravo, mochila 3. O legal é que nessa sala de AWM só tem colete 2, mano. Porque se fosse colete 3 ia tancar muito, né, pessoal? AWM não ia dar tanto dano. Então tá todo mundo de igual pra igual. Quem for malandro vai conseguir pegar um colete 3, né? Ou colete 4, não sei como. Acho que dentro de caixa. Esse aqui tá com colete 3, hein? Eu acho que pegou o Pador. É a Laís Girl. Laís Girl aqui, ó. Deve ter pego o Pador que tem aqui na Mars Electric, né? Esse aqui tá blindadão. Ah, mas... Ih... Ah, né? Dois ladrão na Mars. Ah, tá. Não vai ter treta, não. Achei que ia ter treta. É o Blessed que tá aqui na Mars Electric. Mas a Laís Girl é ladrão também. Caraca, o moleque tá blindadão, mano. Eu acho que só não tem capacete, velho. Nessa sala aqui, capacete, esquece, meu parceiro. Se o cara acertar um satisfatório com a Car98 ou com a WM no crânio certinho, o cara pode tá colete blindado, filho. Vai ser só uma sarrafada na cabeça. Galera subindo morro ali, o cante, no pra pé aqui. Ih, o gás tá forte. É verdade, hein, pessoal? Toma muito cuidado com esse gás aí. Porque eu coloquei o super gás. Por quê, pessoal? A partida do Free Fire normalmente demora muito, né? Então, pra partida ficar mais dinâmica, pra ela acabar um pouquinho mais rápido, a galera não ficar camperando. Eu meti o gás rápido, né? Aquele gás que fecha rápido. E também taquei o gás forte, né? Ele além de dar mais dano, ele fecha mais rápido. Então, galera, não tem muita opção. Se ficar vacilando dentro do gás, eles vão tomar muito dano, né? Ó o Shadow tomando dano aqui. Indo pra pack. Passando por Clock Tower. Outro ali já vai estourar o barrilzinho. É o raposo. Lá vai o Sombra. Até agora não vi nenhuma treta, hein, pessoal? Até agora tá todo mundo vivo aqui. Tá ali o Luffy. Deixa eu ver se alguém matou alguém. Opa! Mataram sim o Yng. Matou alguém. Se eu pegar na gravação que o Yng matou colega, ele não joga mais, hein, Yng? Espero que você tenha matado... Espero que você tenha matado policial, hein? Se matou coleguinha, tá na roça, hein? Ô Yng, se você matou polícia, pula. Se você matou ladrão, deita. Ah, diz ele que foi polícia, troca. Diz ele que foi polícia. Deixa eu ver quem aqui era aqui, ó. É o VH? Ah, é o VH. Era policial, tá certo. Boa, Yng. Certinho, hein? Certinho, meu parceiro. Ih, deve tá tendo treta aqui, hein? O Ângel tá muito miado aqui, véi. Vamos ver se ele vai dar... Ó. Tá dando uma de Jordan aqui, ó. Já tomou dois, vai morrer. A ver, Mário. O menino que tá ali na escola, o menino é bom, hein? O moleque é bom. O cara só... Só dando aquela miada no... Ah lá, é o Garu. Ah, miserável. Tinha que ser o Garu, né? Tinha que ser o Garuzinho, a lenda. Tava aqui na escola. Tei, 150. Garu, vai cair. Tacou gelinho, ó. Garu viu que o outro é bom. Falou, eu vou ficar aqui nada. Cuidado, Garu, cuidado. Garuzinho dando aquela rilada. Vamos ter lá aqui o Black. O Black tá ali com seus companheiros. Buscando a safe. E a galera é inteligente. Tem uns ladrão aqui que tá... Que tá jogando consciente, véi. Tá sempre tentando ficar o mais próximo da safe ali. Porque sabe que o gás é forte. Né? A Lice Girl também já tá dentro da safe. O Fubuki matou... O menino ali. O Fubuki matou... Matou Shadow. Foi Shadow? PM. PM, reizinho. Beleza, vambora. Favelado. Favelado ali dando aquela luteada. Já vai pegar aquele upador de colete. Vai ficar blindadão, hein, Favelado. Agora, meu parceiro. Agora você vai tancar muito tiro, véi. Porque querendo ou não, é muita diferença, né, pessoal. O Garu matou o Jordan. É muita diferença você tá com colete e sem colete, pessoal. O dano é enorme. Então, quem conseguiu aí upar o colete. Quem pegou o colete 2 e conseguiu dar aquela upadinha. Oxe, o rapaz conseguiu aqui capacete, moleque. É a lenda mesmo menor, véi. Tá logo de Barret ali, ó. Ô, não vale Barret não. Tá menor. Você vai ter que jogar fora essa Barret aí, ó. Só vale Car98 e AWM. Beleza? Ixi, o gás tá cantando, tropa. O gás tá cantando. Eu acho que tem mais ladrão do que polícia agora, hein. Porque pelo que eu tô vendo, dois ladrão aqui, ó. Deixa eu ver. O Garu matou o Jordan. O Garu é ladrão, é. Provavelmente, os três que faleceu aqui, ó. Do começo, os três que morreu no começo, era policial. Né? Então, por isso que eu tô vendo mais ladrão. A galera acabou dando aquela eliminada na polícia. Lá vai o Rafex. Atrás da árvore. Já viu tendo uma treta ali. Rafex deu aquela miradinha. Olhou, saiu vazado. Hum, ó a treta ali, ó. Ó o couro comendo ali em cima. Será que o Rafex vai se enturmar, moleque? Rafexera. Deu aquela enturmada. Vamos ver o que o Rafex vai fazer. Ó, polícia, polícia. O Rafex se juntou ali com os policiais. Ih, ali é ladrão? Polícia, polícia. Polícia. Bom, parece que tá mais equilibrado. A polícia deu um sacode aqui nos ladrão. Polícia deu aquela sacudida. E é isso, só bora. Tei, 150. É o Vini. O Vini tá tretando com o menino aqui na torre. Será que ele vai ruxar? Será que ele vai ruxar? Prefiro ficar no morro. Até agora... Até agora tá equilibrado, pessoal. Vamos contar aqui, ó. Vamos contar quantos ladrão que tem, ó. Um ladrão. Dois ladrão. Três ladrão. Quatro ladrões. Cinco ladrões. Cinco ladrões. Cinco ladrões. Seis ladrões. Sete ladrões. Oito ladrões. Nove ladrões. Nove ladrões. Dez ladrões. Onze ladrões. Onze ladrões, rapaziada. Onze ladrões contra dezoito. Deixa eu ver. Ih, tem mais ladrão ainda, hein. Tem mais ladrão. Onze ladrões contra sete policiais, mano. Esse policial vai ter que ser muito bom aí pra tá ganhando, hein. Ó, o Sombra matou o Brabo. Deixa eu ver se o Sombra é ladrão. Se for ladrão, lascou pra polícia, hein. O Sombra é polícia. O Sombra é equilibrando. O Sombra é policial. Agora temos dez ladrões contra sete policiais. Dez ladrões contra sete policiais. É polícia, é polícia, é polícia. Ó os ladrões correndo ali, ó. Pei! Errou. Errou. Sombra tentando dar pelo menos um de dano ali, ó. Cento e cinquenta. Boa, Sombra. Calma, Sombra. Equilibre, equilibre, Sombra. Mira bonitinho. Isso. Isso, a lenda. Ó o cara ali na casinha. É, só botar a cara rajada matei. Vai só um pouquinho pra esquerda, Sombra. Só um pouquinho pra esquerda. Isso, boa. Ai, ai. Aí, boa. Só esperar, Sombra. Só esperar agora. Aí, vai, vai. Ah, não! Meu Deus, Sombra. Tá tirando foto, véi. Meu Deus do céu, tropa. Se é, eu já tinha soltado a mira ali, mano. Meu parceiro. Vai, Sombra. Vai, Sombra. Boa, Sombra. Aprende com a lenda, véi. Aprende com o mito, pô. Tem que ficar só na espreita ali, ó. Jogou muito Sombra. Gelo, gelo e Sombra. Morreu. Caraca, ele matou e morreu. Caraca, Sombra. Jogou bem, jogou bem. Vambora. Ih, quem é o Ying? Será que o Garu morreu já? Acho que o Garu já morreu, hein, tropa. Hum, mais um que foi ali. Garuzinho já foi há muito tempo. Morreu. Putz, a polícia tá mal posicionada, véi. Eu acho que vai ser vitória dos ladrões, hein, mano. Dobrou o Kant ali. O Kant tá dando aquela rilada. Gelo, Kant. Gelo, Kant. Morreu. Black levou o Kant. É, aqui complicou, hein, tropa. Aqui complicou. Acho que sobrou seis ladrões contra um policial. Ih, já era. Já era. Mataram o policial ali. Boia dos ladrões! Os ladrões venceram aqui a brincadeira. Pode tretar, tá, ladrões? Pode tretar aí entre vocês. Vitória dos ladrões. Deixa eu ver quem ficou vivo. Raposo, Luffy, Black, Favelado, Ying e o Infinity. E, galera, se vocês quiserem participar dessas brincadeiras que eu faço aqui no canal, entra no meu Discord. Todo dia, às 7 horas da noite, tem gravação lá. E, se quiser gravar na live, 2 horas da tarde, tem live na Bigo Live. O link também vai tá aí na descrição. Tá bom, pessoal? Vai tá escrito assim, ó. Baixa a Bigo e o link da Bigo. E entre no meu Discord. Vai tá o Discord. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like. Se inscreva. Tamo junto. É nóis. Abraço do Binho. Até o próximo vídeo. Fui, falou, valeu. Vamos ver quem vai ganhar essa treta aqui, ó. O Infinity venceu aí a sala. E ele ganhou também do Velho Oeste, né? A lenda. Então é isso aí. Tamo junto. Valeu, falou, fui. E aí E aí E aí